O forte temporal que atingiu várias cidades do Espírito Santo na noite desta quarta-feira deixou desalojados e causou alagamentos e estragos. Segundo dados divulgados pela Defesa Civil Estadual, até amanhã desta quinta o Estado registrou 18 desalojados, sendo 13 em Vila Velha, 3 em Una e 2 em Cariacica. Em Vitória, choveu cerca de 30 milímetros em uma hora, de acordo com a Defesa Civil Municipal, o suficiente para deixar as ruas alagadas e dar um nó no trânsito. Um dos pontos mais alagados foi a Avenida César e Lau. O temporal também derrubou o telhado da entrada do pronto-socorro do Hospital Santa Rita. O Hospital Santa Rita informou que 10 pacientes tiveram que ser transferidos para outros quartos devido ao destelhamento, mas o temporal não prejudicou o atendimento e o acesso ao pronto-socorro já está liberado. Já na Avenida Rio Branco, no bairro Santa Lúcia, essas duas árvores caíram, deixando a região sem eletricidade. Equipes da Prefeitura e das concessionárias de energia e telefonia estiveram no local para fazer os reparos. O fornecimento de energia foi reestabelecido na manhã de hoje. No bairro São Diogo na Serra, o que chamou a atenção foram os raios. E eles foram muitos em toda a grande vitória. Um deles acertou uma árvore nesta rua do bairro Itapuã, em Vila Velha. Com a queda, dois carros foram atingidos. Este ficou bastante danificado. O dono do veículo viu tudo. Cheguei na peixaria para poder comprar um peixe. Comprei, fiz minha compra. Quando eu estava saindo do estabelecimento, veio um vento. Eu voltei na hora, por causa do vento, foi eu voltar e a árvore cair em cima do meu carro, arrancar o poste. Como poderia ter caído em cima de mim. Um susto grande então, né? Um susto grande. Por sorte, não havia ninguém no carro. Coisa de segunda, poderia estar até imprensado no meio da árvore, porque eu ia ter que passar em frente dela para poder entrar dentro do veículo. Ou já dentro do carro também, né? Ou dentro do carro também. Ou se tivesse uma pessoa com carona aqui do lado do veículo, tinha acontecido pior, né? Agora, graças a Deus, foi só prejuízo material. É, isso aí. Prejuízo material, a gente corre atrás, né? A queda da árvore também interrompeu o fornecimento de energia. Os comerciantes temiam perder as mercadorias. Precisamos de urgência aqui da Excel, da prefeitura, não sei qual especialidade aqui, mas urgente. Chegou a perder alguma coisa já? Não, ainda não. Ali tem aqui, ó, frios ali, tem outro que mexe com comida, aqui também granel. Tudo aqui depende da energia. Tudo, tudo. Não conseguiram trabalhar ainda pela manhã de hoje? Não, nada ainda. Nada, nada, nada.